Olá, 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 água mineral, chupa o meu, chupa o meu E aí, mano, outro vídeo aqui do canal, mano O vídeo agora, vou tá aqui, ó Tô falando aqui os pessoal aqui, falando que eu sou o dono da Garena, mano Então vamos lá, velho, o vídeo tá muito top, mano, vamos lá E a música que eu tenho que fazer agora Olá, 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 água mineral, chupa o meu Vocês gostaram, mano? Vamos lá pro vídeo, maluco Vamos aqui, mano Chegar aqui nos vídeos aqui já tirando onda, mano, com o pessoal Pegar aqui um aqui, bacana, mano Mas aqui, cadê a demora de carregar, velho, na moral Vamos lá, mano, olha aí, ó Caminhão monstro da molesta, mano Tiozão E aí, mano E aí, maluco Você não fala não, mano Que porra é isso? Tá morrendo, hein Poxa, mano Poxa, mano Ô, maluco Queria perguntar a você o que você acha do Free Fire, mano O que poderia mudar, mano? O que poderia mudar nele, mano? O que poderia mudar nele, mano? É porque eu sou o dono da Garena aqui, mano Queria saber aí, mano Queria saber aí o que poderia mudar O que poderia mudar nele O que poderia mudar nele? O que poderia mudar nele? Caralho, mano É porque é tipo assim, mano Eu... Eu roubo aqui a internet da minha... Da minha... Da minha vizinha aqui, mano E ela não ajeitou, velho A internet tá ruim que sua porra, velho Vou reclamar com ela isso, velho Olha aí, velho Tá usando 10 transporte direto, velho Fica lá no teu cara Olha aí, velho Mano, que merda tá acontecendo, velho A internet aqui da minha vizinha não tá muito ruim, velho Sério, velho Os caras não me matam, velho Me matam logo, assim Me matam logo, bicho Mano, vou ficar quieto agora, velho Me matam logo, velho Me matam logo, velho Me matam logo, velho Se eu cuidar, vou usar a modelo de transporte direto, velho Ah, me matam, velho Me matam logo, 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 velho Mas vou virar a bunda e apertar pra ele Virar a bunda e... Morri, morri, mano Mano, fala aí o que você acha aí, mano Do Free Fire Eu tô pensando em mudar... A K, mano A K tá muito apelando, velho E a 12 também, mano Tirar aí do Free Fire a 12 Como eu sou o dono aqui da Garena, mano Nem... Não dá problema pra mim, não, mano Mano, como vocês viram Que squad não deu certo Agora eu vou tentar a Dual, mano Vamos lá, velho Dual? Agora eu consegui, mano Traga a porra, não, velho O K ainda me matou, velho Virei a bunda preta pra ele E ele me matou, velho Não é foda, não, mano Me matou, velho Mas vamos lá, velho Vai logo, mano Olha lá, esse passarinho aqui parece um sapo, velho Olha aquela nuvem Parece um gatinho Olha lá, velho Mano, não tem como não, velho Na moral A gente tá aqui, tá muito ruim, velho Fala aí, menor É o lobo, velho É o lobo Pula, sapo, velho Ele pula Tá, porra E aí, mano Mano, o cara não quer falar, não Velho Isso é azar, mano Azar Mano, o wi-fi da minha vizinha aqui tá muito horrível, velho Vou reclamar com ela, velho Vou reclamar com ela Sério, 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 mente Sério, mente, mano Vou reclamar com ela, velho Vai fazer ela tá rindo que só o caralho, mano Vamos pula E aí, mano Vai pular aonde, tio? Vai pular aonde, mano? Vai pular aonde, tio? Ô, mano Queria perguntar a tu o que tu acha do Free Fire, velho O que poderia mudar nele? Mano, você não fala não? Você é surdo, mano O cara não quer me responder, não, velho Vou matar uns 5 Porra, velho A internet tá muito ruim, velho Sério, mente Apa aí Porra Só pesta assim, mano Internet rim da porra, velho Na moral, eu tô usando aqui da minha Internet da minha cunhada não, velho Da minha vizinha aqui Ainda tá muito ruim, velho Ih, tá morrendo, hein, Zeruela? Morreu, Zeruela, mano Ô, cara, rindo da porra, velho Na moral Galerinha O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Mano, como você viu aí Que não teve como jogar E amostrar minha habilidade aí no jogo, mano A internet da minha vizinha aqui tá muito ruim, velho Porque você tá ligado Sou... Oxe, internet rim da porra Eu vou reclamar isso com ela, velho Na moral Vou reclamar isso com ela, mano Internet rim da molesta, mano Na moral Sai aqui, galera Valeu, o vídeo de hoje foi, galera Se inscreve aí no canal Deixa seu like, mano Tá ligado pra fortalecer o canal Pra gente tá... Tá... Tá vendo aí mais conteúdo como esse, galera Então se inscreva aí, galera Não se esquece, não Tchau 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 Tchau